Olá pessoal, é um prazer estar juntos com vocês novamente com a disciplina de transtorno global do desenvolvimento TGD. Aqui nós vamos refletir sobre a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Falaremos sobre os marcos históricos, normativos, objetivos, abordaremos as diretrizes, os alunos atendidos no atendimento educacional especializado. Conhecendo e refletindo sobre o TGD, compreendendo suas definições, as funcionalidades, as práticas, metodologias e intervenções pedagógicas. Pois bem, atuo na educação especial, especial inclusiva, há 10 anos, atualmente como professora da sala de recursos da rede estadual de ensino de Montes Claros. Acredito sim no processo de transformação de todos, em especial dos alunos com necessidades especiais. A educação inclusiva é a oportunidade de inserir todos no mesmo espaço, criando oportunidades de aprendizagem, de socialização, solidariedade. Então vamos lá? Pois bem, minha primeira experiência na inclusão foi com a criança autista e confesso que foi um grande desafio para mim. Foi necessário muito estudo, dedicação, inovação pedagógica. Houve momentos de frustração também, de reconstrução íntima, mas acima de tudo um enorme aprendizado pessoal. Me transformei completamente. Sabe por quê? Porque maravilhoso mesmo é poder abrir os olhos a cada manhã e receber junto com a bênção da vida os presentes que são deixados por Deus, para serem abertos e vividos. Não peça explicação. Agradeça e simplesmente abra-os com a certeza de que cada um deles contém exatamente o que você precisa viver hoje. Então, viva, então viva, apenas viva a doce poesia da vida e faça o teu melhor. Aproveito a oportunidade para esclarecer que nessa nossa disciplina de TGD vai dar-se de forma dialógica com atividades presenciais e a distâncias apoiadas em recursos audiovisuais e computacionais, disponíveis aqui na nossa plataforma digital, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, com a finalidade de estabelecer um ensino-aprendizagem interativo, significativo, compreendendo a importância da inclusão de alunos TGD na nossa sociedade. Essas atividades, elas vão envolver as nossas videoaulas, a realização de atividade aplicada, participação em quatro fóruns de discussões. Também teremos avaliação presencial, leitura do caderno didático e também leitura de textos complementares disponibilizados. Como instrumentos de avaliação, nós iremos avaliar a participação nos fóruns, que vão ser distribuídos 15 pontos, 3 fóruns no valor de 4 pontos e 1 fórum no valor de 3 pontos. Teremos também avaliação online, online, com valor de 15 pontos, a presencial no valor de 40 pontos, a autoavaliação, 10 pontos e as atividades aplicadas, totalizando 20 pontos, 100 pontos no total. Então, vamos lá aos nossos conteúdos? Nós vamos iniciar nossa primeira unidade de estudos abordando sobre a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, em que consiste um documento que foi elaborado acompanhando os avanços do conhecimento e das lutas sociais, visando constituir políticas públicas promotoras de uma educação de qualidade para todos os estudantes, trazendo diretrizes para o acesso e a permanência de alunos com deficiências na educação regular. Então, gente, esse documento, ele vai esclarecer sobre a inclusão, que é um movimento mundial pela educação inclusiva. É uma ação, uma política, é cultural, social, pedagógica, desencadeada em defesa dos direitos de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando sem nenhum tipo de discriminação. Esse documento, ele afirma que a educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis e que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola. Então, ao reconhecer que as dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino, elas evidenciam a necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e criar, então, alternativas para superá-las. A educação inclusiva, ela assume espaço central no debate acerca de uma sociedade contemporânea e do papel da escola na superação da lógica da exclusão. A partir dos referenciais para a construção de sistemas educacionais inclusivos, a organização de escolas, classes especiais passa a ser, então, repensada, implicando, então, uma mudança estrutural e cultural da escola para que todos os alunos tenham suas especificidades atendidas. Então, o ambiente escolar passa a ter um papel acolhedor, criando, assim, alternativas e com mudanças estruturais, atitudinais e culturais. Então, nós vamos abordar um pouco sobre a legislação com os marcos históricos e normativos dos documentos, desse documento, através de uma linha de tempo para compreender todo o processo educacional dos deficientes. Sabemos que a história da educação, ela nos mostra a longa trajetória das pessoas com necessidades educativas especiais. Esses momentos foram marcados de discriminação, segregação, exclusão e grandes desafios. Foram séculos as pessoas sendo eliminadas e até exterminadas pela sociedade, essa sociedade da perfeição. As escolas regulares eram totalmente fechadas para a maioria das crianças e jovens que ainda não eram considerados doentes. As crianças eram matriculadas, então, em escolas especiais e essas escolas tinham espaços exclusivos, com cuidados assistenciais das pessoas com necessidades especiais, separados da educação comum. A escola, historicamente, se caracterizou pela visão de educação que delimita a escolarização como privilégio de apenas um grupo social. Acontecia, então, a exclusão dos alunos em razão de características intelectuais, físicas, culturais, sociais e também linguística, e entre outros, estruturantes do modelo tradicional da educação escolar. No Brasil, o atendimento às pessoas com deficiência teve início na época do Império, com a criação de duas instituições. O Império, Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, atualmente Instituto Benjamin Constant, e também o Instituto dos Surdos Mudos, em 1857. Hoje denominado Instituto Nacional de Educação dos Surdos, INES, ambos no Rio de Janeiro. Então, entre essas primeiras iniciativas, a história da educação especial no Brasil, ela foi se estruturando, seguindo modelos pautados pelo assistencialismo e uma ótica segregacionistas, contribuindo ainda mais para que a formação escolar e a vida social das pessoas com deficiência fosse direcionadas para o mundo à parte. Foi no início do século XX que foi fundado o Instituto Pestalozzi, em 1926. Essa instituição especializada no atendimento às pessoas com deficiência mental. Em 1954, foi fundada a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, as nossas APAES. Em 1945, é criado o primeiro atendimento educacional especializado às pessoas com superdotação na sociedade Pestalozzi, por Helena Antipoff. Nessas instituições, geralmente, era oferecido atendimento nas áreas da educação, da saúde e da assistência social. É, gente, lentamente o acesso à educação para os alunos de deficiência foi sendo conquistado. E a partir dos anos 60, que a luta pelos direitos humanos se fortalece. Foi em 1961, foi criado o atendimento educacional especializado, o atendimento educacional às pessoas com deficiência, passando a ser fundamentada pelas disposições da L, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB 4024-61, que assinala o direito dos excepcionais à educação, preferencialmente dentro do Sistema Geral de Ensino. Com a implementação da Lei nº 5.692-71, define que os alunos que apresentassem deficiências físicas ou mentais, os que se encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados deverão receber tratamento especial de acordo com as normas fixas pelos competentes conselheiros de educação, reforçando o encaminhamento dos alunos para as escolas especiais. Então, a educação especial deu um salto, um grande salto, possibilitando então que as pessoas com necessidades especiais tivessem mais oportunidades de sociabilidade. A necessidade de uma política de educação especial foi se esboçando. Em 1973, foi criado o Centro Nacional de Educação Especial, que considerou então que os alunos da educação especial eram aqueles que necessitavam de cuidados especiais no lar, na escola, na sociedade, introduzindo assim um modelo educacional no sistema de ensino brasileiro. A Constituição Federal de 1988 traz como um dos seus objetivos fundamentais de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ainda define, no artigo 205, a educação como um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Ainda, a legislação no artigo 208, assegura a oferta do atendimento educacional especializado aos portadores de deficiências, preferencialmente na rede regular de ensino. Em 1986, é marcado pela substituição do termo dos alunos excepcionais para a expressão alunos portadores de necessidades especiais. Então, gente, a imagem do deficiente, ela passa finalmente a ser considerada e valorizada. Em 1990, acontece a Declaração Mundial de Educação para Todos. Ano Internacional da Alfabetização, acontece essa conferência sobre a educação para todos em Jomtien, na Tailândia, que fornece definições e novas abordagens sobre as necessidades básicas de aprendizagem. Passa, então, a estabelecer compromisso mundial para garantir a todas as pessoas conhecimentos básicos necessários a uma vida digna, visando, então, uma sociedade mais humana, mais justa e oferecendo educação para todos até o ano de 2000. Em 1994, acontece a Declaração de Salamanca. Cresce, então, a necessidade de um programa educacional voltado para a valorização das diferenças, reconhecendo, respeitando as dificuldades e potencialidade de cada indivíduo. Rompe-se, então, a dicotomia dos dois sistemas de educação, o regular e o especial. O objetivo, pessoal, da Declaração de Salamanca é promover a educação para todos, examinando as mudanças fundamentais de políticas necessárias para desenvolver a abordagem de educação inclusiva. Nomeadamente, capacitando as escolas para atender todas as crianças, sobretudo as que têm necessidades educativas especiais. Então, a bandeira desse anonimato, da exclusão, do isolamento, do extermínio, ela é banida. Então, a bandeira da igualdade, do acolhimento, do direito é estendida, marcando, então, a história da nossa educação. Com a Declaração de Salamanca, amplia-se os horizontes e o conceito de necessidade especial motiva, sim, uma nova pedagogia. Em 1994, é publicada a Política Nacional de Educação Especial. Ela vai orientar o processo de integração instrucional, que condiciona o acesso às classes comuns do ensino regular, àqueles que possuem condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos normais. Em 1999, a Convenção de Guatemala. Essa convenção, ela vem afirmando que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que as demais pessoas. Definindo como discriminação, com base na deficiência, toda diferenciação ou exclusão que possa impedir ou anular o exercício dos direitos humanos e de suas liberdades fundamentais. Esse decreto, ele tem importante repercussão na educação, exigindo uma reinterpretação da educação especial, compreendida no contexto da diferenciação, adotando então para promover a eliminação das barreiras que impedem o acesso à escolarização. Nesse novo contexto educacional, a instituição escolar, ela passa a ser adaptada e reestruturada para atender as necessidades educacionais dos alunos, postulando que todas as crianças, jovens, adultos, têm direitos de serem inseridos em classes regulares de ensino e que devem lhes ser assegurado redes também de apoios, adaptações curriculares e de acesso à escola, assim quando necessário. Então acontece o decreto 5.626, que regulamenta a lei nº 10.436 de 2012. Essa lei, ela visa o acesso às escolas dos alunos surdos e dispõe sobre a inclusão de libras como disciplina curricular, a formação e a certificação de professores, instrutores e tradutores intérpretes de libras. Também o ensino da língua portuguesa como segunda língua para alunos surdos e a organização da educação bilingue no ensino regular. A portaria nº 2.678 do MEC aprova também diretrizes e normas para o uso, o ensino, a produção e a difusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino. Compreendendo então o projeto da grafia do Braille para a língua portuguesa e a recomendação para o seu uso em todo o território nacional. Então gente, acompanhando esse processo de mudança, as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica, determina que todos os sistemas de ensino, eles devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas, então organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades educativas especiais, assegurando as condições necessárias para a educação de qualidade para todos. Objetiva também a transversalidade da educação especial, desde a educação infantil até a educação superior, articulando, com articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. Também assegura a continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino e também o atendimento educacional especializado. Objetiva também a formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação para a inclusão escolar. A participação da família e da comunidade. A acessibilidade urbanística. A acessibilidade arquitetônica nos mobiliários e equipamentos nos transportes e na comunicação e informações. Então, quem são os alunos atendidos pela educação especial? Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a integrar a proposta pedagógica da escola regular, promovendo o atendimento às necessidades educativas especiais de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, as altas habilidades de superdotação, que são o público-alvo da educação especial. Então, gente, a educação especial, ela atua de forma articulada com o ensino comum, orientando para o atendimento às necessidades educacionais especiais desses alunos. A educação especial, ela direciona suas ações para o atendimento às especificidades desses alunos, no processo educacional e no âmbito de uma atuação mais ampla da escola. Orienta a organização das redes de apoio, a formação continuada, a identificação de recursos, de serviços e o desenvolvimento de prática colaborativa. É importante destacar que nós, professores, não devemos nos limitar ao sede da criança, ao diagnóstico, não se esgotando na mera especificação ou categorizando atribuída a um quadro de deficiência, transtorno, distúrbio, síndrome ou aptidão. Nós temos que lembrar que cada criança era diferente, era diferente uma da outra, mesmo com a mesma deficiência e que elas se modificam continuamente, transformando o contexto no qual se insere. Esse dinamismo, ela exige uma atuação pedagógica voltada para atuar, alterar a situação de exclusão, reforçando assim a importância dos ambientes heterogêneos para a promoção da aprendizagem de todos, de todos os alunos. Então nós vamos relembrar aqui os conceitos já apresentados na disciplina anterior. Considera-se então que pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental ou sensorial, que, em ter ação com diversas barreiras, podem ser restringidas sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade. Estão nesses grupos as deficiências auditivas, visuais, físicas, múltiplas e intelectual. Os alunos com transtorno global do desenvolvimento são aquelas pessoas que apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas na comunicação, um repertório de interesses e atividades restritos, estereotipados e repetitivos. Incluem nesse grupo alunos com autismo, síndrome do espectro do autismo e psicose infantil. Os alunos com altas habilidades e superdotação demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas. Intelectual, acadêmica, de liderança, psicomotricidade, de artes, além de apresentar grande criatividade, envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse. Na inclusão, a atuação pedagógica é voltada para alterar a situação de exclusão, reforçando a importância dos ambientes heterogêneos para a promoção da aprendizagem de todos os alunos. Então, gente, a educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades. Realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza recursos, serviços e orienta quanto a sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular. O AEE, ele é fundamental, ele tem fundamental importância, porque ele vai trabalhar com as reais necessidades dos alunos. Ele vai respeitar os ritmos de aprendizagem, as peculiaridades de cada um, desenvolvendo, então, a autonomia dos alunos, facilitando a aquisição de seus valores, além de favorecer a compreensão de conhecimentos. Ele vai relacionar a aplicação de situações de vida diária também. Ele vai contribuir para o desenvolvimento das potencialidades de cada aluno. Vai proporcionar aquisição de habilidades inter e intrapessoais, disponibilidade permanente para aprender, facilitando a caminhada ao saber, contribuir para que o aluno construa gradualmente os seus conhecimentos. O AEE, esse atendimento educacional especializado, tem como função identificar, elaborar, organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que elimine as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. É importante lembrar também que o AEE, as atividades são desenvolvidas e diferenciam daquelas realizadas lá na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa ou suplementa a formação dos alunos, com vistas à autonomia, independência na escola e fora da escola. O acesso à educação, ela tem início na educação infantil, até o ensino superior, bem como a educação de jovens e adultos e educação profissional, vai englobar também a educação indígena, do campo e quilombola. Alunos surdos, cegos, apoiando então acesso às formas diferenciadas de comunicação, a riqueza de estímulo nos aspectos físicos, emocionais, cognitivos, psicomotores, sociais, e a convivência com as diferenças vai favorecer essas relações interpessoais, o respeito e a valorização da criança. E o processo avaliativo, como é que ele acontece? Ele passa a ser um processo dinâmico e considera tanto o conhecimento prévio e o nível atual de desenvolvimento do aluno, quanto as possibilidades de aprendizagem futura. Configura-se uma ação pedagógica, processual e formativa, que vai analisar o desempenho do aluno em relação ao seu progresso individual, prevalecendo na avaliação os aspectos qualitativos que indiquem as intervenções pedagógicas do professor. No processo de avaliação, esse professor, ele deve criar diversas estratégias, considerando que alguns alunos podem demandar ampliação do tempo para a realização dos trabalhos. E também o uso da língua de sinais, como no texto de Braille, de informática, ou de tecnologia assistiva, como a prática cotidiana. Pois bem, fizemos aqui uma abordagem resumida sobre a política nacional da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Para que se possa compreender melhor esse TGD, que é o Transtorno Global do Desenvolvimento, e a importância desse conceito, nós iniciaremos abordando a compreensão ao longo da história. O Transtorno Global do Desenvolvimento, o TGD, ele representa uma categoria na qual estão agrupados transtornos que têm em comum as funções dos desenvolvimentos afetadas. O termo autismo, ele foi utilizado pela primeira vez em 1911, para o Bleu-Ley, para designar a perda de contato com a realidade e, consequentemente, a dificuldade ou impossibilidade de comunicação. O psiquiatra Leo Kanner, ele publica a obra Distúrbios Autísticos no Contato Afetivo, descrevendo 11 casos de crianças com isolamento extremo, desde o início da vida, e um desejo obsessivo pela preservação das mesmices. Ele usa o termo autismo infantil precoce, pois esses sintomas, gente, já eram evidentes na primeira infância. E observava-se que essas crianças, elas apresentavam maneirismos motores e aspectos não usuais na comunicação, com a inversão de pronomes e a tendência à ecocalia. Com base nos aspectos que chamaram sua atenção, podemos dizer que ele indica como traço fundamental do autismo a incapacidade para relacionar-se normalmente com as pessoas e as situações. Desde 1938, chamaram-nos a atenção várias crianças, cujo quadro difere tanto e tão peculiarmente de qualquer outro tipo conhecido até o momento em que cada caso merece e espero que venha a receber com o tempo. Uma consideração detalhada de suas peculiaridades fascinantes. Autismos nos fascina. Leo Kanner, em 1943. É uma grande verdade. Todo o processo do aluno TGD, ele é único. Então, vamos conhecer um pouco da descrição de Leo Kanner sobre o autismo? As relações sociais e afetivas, desde o início, há uma extrema solidão. Algo que, na medida do possível, desconsidera, ignora ou impede a entrada de tudo o que chega à criança de fora. O contato físico, direto e os movimentos ou ruídos que ameaçam romper a solidão são tratados como se não estivesse ali. Ou não bastasse isso, são sentidos dolorosamente como uma interferência penosa. Essa é a fala de Kanner. A comunicação à linguagem. Kanner, ele descreve a ausência de linguagem, o mudismo em algumas crianças. Seu uso estranho nas que as possui. A presença de ecocalia, a aparência de surdez em alguns momentos do desenvolvimento e a falta de emissão relevantes. A relação com a mudança no ambiente é rotina. A conduta da criança é governada por um desejo ansiosamente obsessivo por manter a igualdade. Que ninguém, a não ser a própria criança, pode romper em raras ocasiões. E a memória? O que Kanner fala? A capacidade surpreendente de algumas crianças em memorizar grande quantidade de material sem sentido ou efeito prático. Tem também a hipersensibilidade a determinados estímulos. Muitas crianças, elas reagiam intensamente a certos ruídos e alguns objetos. Também manifestam problemas com a alimentação. Poucos meses depois de Kanner, Hans Asperger descreve os casos de várias outras crianças. É importante esclarecer que Asperger não conhecia o trabalho de Kanner e descobriu o autismo de modo independente. Veja então as descrições de Hans Asperger sobre o autismo. As relações sociais e afetivas. Asperger identificava como um traço fundamental a limitação de suas relações sociais, considerando que toda a personalidade da criança está determinada por essa limitação. A comunicação e a linguagem eram estranhas, pautadas, conversações unilaterais, restritas. E o pensamento dessas crianças? Era recheado de compulsividade, caráter obsessivo de seus pensamentos. E os comportamentos e atitudes? A tendência a guiar-se de forma alheia às condições do meio. Então, gente, o transtorno global de desenvolvimento, ele não diz respeito apenas ao autismo. Sobre essa classificação, se descreve diferente transtorno que tem em comum as funções dos desenvolvimentos afetados qualitativamente. Quem que vai enquadrar no TGD? O autismo, a síndrome de Rett, o transtorno ou síndrome de Asperger, o transtorno desintegrativo da infância, o transtorno global do desenvolvimento sem outras especificações. Então, o TGD é um distúrbio do desenvolvimento e comportamento que se caracteriza por alterações presentes desde a idade muito precoce. Tipicamente, antes dos 3 anos de idade, com impacto múltiplo e variável em áreas nobres do desenvolvimento, que consiste em uma tríade de dificuldades. Essa tríade é a comunicação, a interação social e o comportamento. As principais alterações identificadas são os déficits nas áreas de comunicação, socialização, isolamento, padrões restritos e repetitivos de comportamento. Abrange também interesses ou atividades, ou seja, interesse compulsivo por algo. Cada um tem seu modo de padrão repetitivo. Na realidade, a dificuldade em estabelecer interação social também se deve ao fato de que o autista tem dificuldade de entender e aplicar as normas sociais, que normalmente são apreendidas com base na observação e na intuição. Os autistas ainda podem apresentar distúrbios sensoriais, que fazem com que tenham uma percepção diferenciada do mundo ao seu redor. É comum, por exemplo, a elevada sensibilidade auditiva. Isso faz com que eles se incomodem com ruídos que não perturbariam a pessoa que não é autista. Ressalta-se que o autismo não significa falta de inteligência pessoal, visto que existem diversos autistas com todos os níveis de QI alto, médio e baixo. A principal barreira enfrentada pelo autista é a dificuldade em se incomunicar e expressar o seu modo distinto de interpretar o mundo ao seu redor. Estamos chegando à reta final dessa primeira unidade e finalizo com uma breve reflexão. Estima-se que 2 milhões de pessoas apresentem algum tipo de transtorno do espectro do autismo só no Brasil. Apesar de não haver remédio que cure, o tratamento eficiente inclui respeito, informação, tolerância e apoio. Portanto, não se cura, se compreende. Abraços e até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto